E chegamos ao ponto alto do nosso programa que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de proclamarmos o Evangelho do Dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e de sempre e da sua vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com as palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho da Anunciação está aqui para nós, para nos mostrar que Maria é considerada livre do pecado, por méritos antecipados de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lembre-se que para Deus não existe tempo nem espaço. Então, um breve relato a respeito do que é a Imaculada Conceição. Nós sabemos que desde os primórdios da igreja, os santos padres já falavam da Imaculada Conceição de Maria. Que Maria era exaltada por sua grandeza como mãe de Deus. Nós recordamos que essa palavra mãe de Deus é porque Jesus é o Deus encarnado. Então, Maria é mãe de Jesus, logo, mãe de Deus, de Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E eles usavam a expressão cheia de graça, lírio da inocência, mais pura do que os anjos. Essas eram as atribuições dadas aos santos padres do início da nossa igreja. Nós temos entre estes que exaltaram Maria no início da nossa igreja, Santo Irineu. Temos também Santo Agostinho, Santo Ambrósio. E todos esses grandes homens louvavam e exaltavam Maria como a mulher mais importante, como ser humano mais importante da história depois de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja oriental sempre manteve firme essa doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Nós aqui da igreja ocidental, do lado ocidental da igreja, tivemos um pouco mais de dificuldade. Levou um pouco mais de tempo para, de fato, amadurecer sobre esta doutrina. No ano de 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em teologia daquela época para eles terminarem essas questões da escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Mas foi um franciscano, João Duns Escoto, que solucionou essas dificuldades e mostrou como era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original. Através do estudo das escrituras e da inspiração do Espírito Santo, esse franciscano conseguiu convencer todos, todo o clero daquela época a respeito da Imaculada Conceição de Maria. Olha só, era o ano de 1300, mais ou menos, um pouquinho para lá de 1300. Somente em 1854 é que, de fato, foi instituído, foi decretado como dogma da igreja a Imaculada Conceição de Maria através do Papa Pio IX. Olha só, não foi algo que aconteceu rapidinho, algo que foi pensado, estudado, inspirado pela igreja durante séculos e séculos e séculos. E assim, nós temos também nas aparições de Maria, essas comprovações de o que estava acontecendo na teologia dos estudos, o pensamento a respeito disso estava correto. Tanto que em 1830, Santa Catarina de Labourret, que teve aquela aparição da qual nós conhecemos a Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, que até é comemorada no dia 27 de novembro, há poucos dias atrás, Maria pediu para que ela conhece numa medalha escrito a seguinte frase Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou seja, aqui já havia o título da Imaculada Conceição. Em 1854 foi decretado e logo em seguida, naquela época nós temos que lembrar que não havia internet, não havia nenhum tipo de comunicação rápida, era tudo através de cartas, era demorado e normalmente esse tipo de dogmas levavam anos até chegar a todas as paróquias e depois ainda mais tempo para chegar de fato aos fiéis. Primeiro os clérigos, os padres, os bispos eram informados sobre esses dogmas para depois eles de terem discernido a respeito disso tudo, lido, se instruído, passar isso para os fiéis. Mas mesmo assim, logo em seguida, em 1858, uma jovem que a Santa Bernadette de Subirro, aqui também na França, recebeu, viu em Lourdes a aparição de Nossa Senhora, que aparecia para ela. E quando indagada pelo bispo, que o bispo, que ela, Nossa Senhora pediu para que ela fosse até o bispo e falasse com o bispo a respeito daquela aparição de tudo que Nossa Senhora estava falando para Santa Bernadette. E o bispo falou, pergunte para essa senhora quem é ela. E aí, Santa Bernadette, que era uma menina de muito pouca instrução, não tinha condições dela estar sabendo a respeito dessa doutrina, desse dogma da Imaculada Conceição que estava percorrendo ainda as igrejas daquela época, avisando a respeito. Os padres, os clérigos estavam ainda tendo informação a respeito disso, estava chegando. Lembre-se que demorava muito tempo. E aí, Santa Bernadette chegou até o bispo e disse, a senhora disse que ela é a Imaculada Conceição. Maria disse para Santa Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. E assim, o bispo, nós diríamos numa expressão como hoje, caiu das pernas. Porque não teria como uma jovem daquele jeito, como era dita até na época, burrinha, uma menina simplesinha, sem estudo, e como ela saberia disso. E assim, nós temos essas testificações históricas, não só através da teologia, mas também das aparições de Nossa Senhora, dizendo, testificando, que ela é a Imaculada Conceição. Que ela nasceu livre do pecado, não por méritos de Nossa Senhora, por méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos nos espelhar em Maria, porque ela antecipadamente recebeu toda a graça, que um dia nós também, filhos de Nossa Senhora, filhos de Deus, Pai e irmãos de Nosso Senhor Jesus Cristo, receberemos também no paraíso, o título de Imaculados, porque estaremos livres de toda a mancha do pecado. Então, que nós possamos nos espelhar em Nossa Senhora, nos espelhar no sim de Nossa Senhora, para a vontade de Deus, e já ir traçando aqui, no nosso planeta, na nossa terra, na nossa vida, no nosso mundo, esse caminho para a Imaculada, para nós também sermos imaculados, para que nós também possamos um dia chegar ao paraíso, sem as manchas do pecado. Oração do Perfume de Maria Oremos Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, esse Filho, esta Filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já ao Pai, desse Filho, desta Filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração, e vamos pedir, vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, por que até agora não consegue perdoar uma traição? Por que até agora não consegue perdoar uma justiça? Por que até agora não consegue perdoar um passado? Por que até agora não consegue perdoar um abuso? Por que até agora não consegue perdoar uma mentira? Por que até agora não consegue perdoar uma violência? porque até agora não consegue perdoar uma pessoa porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo ou porque até agora, oh Pai este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado que o perfume de Maria Santíssima Vossa serve em nosso intercessor, oh Pai esteja nesta água, nesses objetos se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local deste ano mal, deste ano invejas deste ano mal feito, deste ano pragas e maldições nós vos pedimos, oh Deus Pai por Cristo vosso Filho nosso Senhor, amém louvado seja o nome do Senhor Jesus para que sempre seja louvado